Olha o foco funcionando. Ai, deixa eu acertar as coisas aqui. Meu segundo vídeo utilizando o teleprompter. Não esquenta que vai ter vídeo do teleprompter, pessoas. Mas eu ainda tenho que acertar algumas coisinhas. Pera aí que eu... Deixa o foco achar. Agora sim. Ai, que delícia que é utilizar uma lente com foco automático. Hoje não é um dia comum assim pra ter vídeo no canal, mas... Porque hoje é um dia especial. Hoje é meu aniversário. Então eu acho que a minha lente, que há muito tempo o foco automático não funcionava, ela decidiu me dar um presente de aniversário. E o foco voltou sozinho a funcionar. Então vamos comemorar. Mas eu tô terminando de dar uns ajustes finais aqui no teleprompter. Tanto que ele tá até... Aqui, ó. Ó o contraste. Ó a diferença que dá. Eu vou fazer um bandor nele. Tipo Fresnel. Se você não sabe o que é bandor, se você não sabe o que é Fresnel, não esquenta. Então no vídeo que eu vou ensinar a fazer o teleprompter, vou explicar isso tudo. Que esse teleprompter é a coisa mais maravilhosa do mundo, pelo menos particularmente falando. Mas deixa eu me apresentar. Olá pessoas! Tá tudo de boa com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja muito bem-vindo ao meu canal. E no caso, hoje é um dia que não era pra ter vídeo no canal. Mas é um... Vamos dizer assim... É uma data super de boa pra mim. Porque eu... Hoje eu tô ficando mais velho. Vai aparecer a minha idade na tela ali, porque eu não lembro se eu estou fazendo ou 34, ou 35, ou 36. Eu nasci em 85, eu sou péssimo em matemática, mas eu acho que é 35. Seja como for, vai estar aparecendo aí pra vocês a minha idade. Então, seja lá como for, roda a vinheta especial de aniversário do Giovanni aí. Pois bem, gente. O vídeo não é sobre fotografia, tá? Então, não é nada sobre o tema fotografia. Ou seja, se você veio pra aprender alguma coisa de fotografia, mete o pé. Vai ver os outros 486 vídeos que tem aqui no canal. Sim, meu amigo. Sim, minha amiga. Esse vídeo aqui de hoje, ele é o vídeo número 487. Isso sem contar as lives que eu já fiz aqui no canal. E também sem contar os vídeos que eu já fiz lá para os apoiadores do canal. Aliás, apoiadores, muito obrigado pelo seu investimento de 10 reais por mês. Aonde você tem acesso a vídeos exclusivos semanais. Mas, depois você olha aí o apoia-se se tiver interesse. Voltando aqui ao assunto. Esse vídeo não é sobre fotografia. Mas, os outros 400 e poucos vídeos que tem aqui no canal, também não são de fotografia. Todos os meus vídeos e todas as minhas fotos, elas são constantes formas de tentar entender o máximo que eu posso conseguir o que é a fotografia. E mais, eu também quero entender, nesses meus vídeos e nessas minhas fotos, o que a fotografia realmente é para mim. Os inscritos mais antigos, eles acompanharam a minha evolução para iniciar o ingresso no mercado fotográfico. Hoje, eu posso dizer que parte da minha renda, ela vem da fotografia. Mas é uma parte pequena, porém muito importante. São serviços fotográficos aqui ou ali, uma aula online de fotografia aqui ou ali, até mesmo uma aula presencial de vez em quando. Aliás, quem quiser uma aula comigo, Skype ou presencial, eu vou deixar meus contatinhos aí na descrição. Mas, isso tudo, eu ainda acho pouco, muito pouco mesmo. Eu quero mais. Pode parecer até uma utopia, mas eu quero 100% da minha renda vinda da fotografia. No entanto, é uma luta. Não é fácil, pois as dificuldades alcançadas para conseguir buscar os clientes e também a concorrência já é complexo. Mas eu não estou dizendo a concorrência, assim, saudável, porque a concorrência é saudável e tem que existir. Eu estou dizendo que é aquela concorrência que acha que você é inimigo dele, sabe? Esse é o problema. Aliás, se eu ficar saindo foco toda hora, esquenta não, tá? Que hoje, eu estou gravando assim, vamos dizer, é um vídeo sincerão. Eu sei que aí do outro lado, tem muita gente que também quer gerar renda com a sua câmera, com os seus registros fotográficos. Às vezes, nós vamos nos sentir incapazes, pois tem uma montanha de gente falando que é fácil. Mas que a culpa é toda sua se você não conseguir o tão sonhado sucesso fotográfico. Aí nisso, vem a pessoa falando que se você seguir a minha fórmula de captação, você vai ficar extremamente podre de rico. Vai produzir 400 casamentos por dia e 60 ensaios por hora, cobrando 7 mil reais um minuto. Eu exagerei um pouquinho, mas é justamente essa pressão que nos deixa um pouquinho pra baixo. Essa pressão pode fazer você desistir por não conseguir e acreditar que realmente o erro é todo seu. Mas na verdade não é. Eu falei que esse vídeo não era sobre fotografia e olha eu falando da fotografia aí. Por alguns anos, o meu aniversário se tornou um momento, vamos dizer assim, triste na minha vida, porque ele lembrava coisas que aconteciam justamente no dia do meu aniversário ou pelas datas próximas ali. Então foram perdas familiares, acontecimentos, vamos dizer assim, corriqueiros devido ao lugar que eu morava, que era a Baixa do Sapateiro, que é uma favela aqui do Rio de Janeiro. Por um bom tempo, eu me tornei mais um no meio de uma multidão que não comemora aniversário. A minha família, a minha esposa, meus amigos, eles foram muito importantes nessa hora. Porque hoje pra mim, minha data de aniversário é mais um momento de reflexão. Sentimentos tristes vêm, mas não na mesma intensidade que vêm os bons sentimentos. Ou seja, eu não venci essa pedreira sozinho. Teve gente que me ajudou sem saber pelo que eu tava passando. E apenas a presença da pessoa na minha vida já me fazia bem. Imagina então se alguém chega pra você e diz que tudo pode ser diferente e só depende de você pra mudar. Bastaria que a pessoa comprasse o curso, o livro, a mentoria e tudo mudaria. Cai nessa não. Tem muita gente boa que não tá no topo do mercado fotográfico por N motivos. É um tanto até mesquinho achar que o único culpado dessa história é a própria pessoa que não conseguiu um espacinho ali na fila do sucesso. Naturalmente eu, você e todo mundo, nós temos que abrir as portas das oportunidades. Mas não podemos esquecer do seguinte. Nem tudo é culpa nossa. Da mesma forma que nem tudo é mérito nosso. Vamos fazer um exercício mental? Vamos lá, vou precisar da sua concentração. Imagina aí uma pessoa extremamente bem sucedida no ramo fotográfico. Uma pessoa com prêmios internacionais, workshops requisitadíssimos. Agora, faz o seguinte. Mentaliza essa pessoa como ela é fisicamente. Sem sombra de dúvidas nenhuma, garanto que a maioria das pessoas pensou num homem branco, que não é gordo. Provavelmente cabelo cortado, sem barba. Ou seja, é um tipo bem padrãozinho. Apesar de que esse termo é considerado por alguns ofensivo. Mas seja lá como for, se você pensou em uma pessoa e muitas das características que eu falei bateram, Não se preocupa. A culpa não é totalmente sua. Eu vou, brevemente, introduzir esses temas aqui no canal. Pra isso, eu chamei pessoas pra conversar sobre esses assuntos. E todos eles com relação direta à fotografia. Por exemplo, uma drag fotógrafa. Ela tem as mesmas chances no mercado fotográfico? Um negro, ele pode sair fotografando quem ele quiser na rua, sem que ninguém fique desconfiado? Uma gorda que faz cosplay? Ela vai ser fotografada nos eventos multitemáticos, pelos fotógrafos, da mesma forma que fotografariam uma cosplay com peso normal? Uma mulher, ela consegue progredir no mercado fotográfico, sem sofrer machismo? Eu não sei a resposta pra nenhuma dessas perguntas. Até por isso que eu chamei pessoas que estão mais inseridas nesse assunto do que eu. Eu tenho apenas a minha opinião sobre o que eu vejo, sobre o que eu procuro. Mas eu tenho uma curiosidade enorme de saber a sua opinião. Então, passa lá no meu Instagram pra gente conversar sobre esse assunto. Porque em breve eu vou tratar desses temas aqui no canal. Porque já dizia a Chiquinha lá no seriado Chaves, que é da discussão que se nasce a luz. Mas vamos conversar mesmo sobre esse assunto. Porque será que essa luz pode iluminar a escuridão toda que é esse preconceito de hoje em dia? Isso só o tempo dirá. Com isso, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam na sombra, porque eu estou com muita paz. Que nos próximos vídeos, agora nas quintas, sextas, sábados e domingos, ao meio-dia, com certeza tem muito mais. E com foco automático, só que eu espero que tenha saído certinho. E com teleprompter também, que eu vou acertar ainda mais. Seja como for, muito obrigado por estar aqui hoje, comemorando comigo o meu aniversário de 35 anos, eu acho. Tchau! E ali são roupas penduradas secando, tá? Que bom que é conversar com vocês. Só espero que vocês cliquem nos cards.